Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, piscianos, piscianas, para essa leitura do mês de março de 2024. Se você tem signo solar, ascendente, lua, um acúmulo de planetas em peixes, essa leitura pode te trazer alguma dica. Muito mais para além das previsões, mas trazendo uma orientação de ação, de pensamento, um despertar aí da tua consciência para questões importantes que talvez você não esteja prestando atenção. Um deck de tarô e dois oráculos, eu até troquei a ordem aqui. Aqui, esse deck vai trazer uma mensagem de São Miguel para você, e esse deck vai trazer um trabalho a ser feito, uma proposta de autoaprimoramento, tá bom? Então, vamos chegar para cá e vamos lá embaralhar as cartinhas de tarô para ver o que o tarô traz para os piscianos, piscianos. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Opa. Vamos ver a mensagem de São Miguel. Peraí, deixa eu embaralhar de outro jeito. O que será que São Miguel tem para te dizer? Vamos ver. Aqui. E que trabalho interior você pode buscar, né, esse mês? Talvez sua alma esteja querendo. Vamos ver. Então, vamos lá. Um portal divino e você está protegido. Olha que lindo. Olha que lindo. Opa. Gente. Então, vamos lá. Aqui, a gente traz logo de cara o sete de espadas. O sete de espadas, ele vem falando de uma necessidade que você tem, primeiro, de falar coisas mais elevadas, de fazer com que a sua fala, o seu diálogo, a sua mensagem, a sua comunicação com as outras pessoas, que talvez não esteja muito bem, porque a gente tem aqui o Eremita, mas que seja para elevar as pessoas a um outro nível, a um outro patamar, e não para rebaixar. Que não sejam conversas de disse-me-disse, de fofoca, sabe, de leve-trás, e claro que todo mundo faz isso, né, gente? Vamos combinar, vamos ser honestos e sinceros? Todo mundo faz, mas aqui pede um cuidado extra com isso, porque isso está rebaixando, prejudicando a sua energia, inclusive em termos profissionais, pode ser bem ruim para você, pode te trazer dificuldades, insucessos, pode te trazer, sabe assim, o de repente você está confiando que um colega está falando com você algo confidencial, você está se abrindo com aquele colega confidencialmente, aí ele chega lá e joga aquilo no ventilador, ou vai lá e fala aquilo para o chefe, então você tem que ter muito cuidado com as suas palavras esse mês, muito cuidado também de se ater à verdade, se ater ao que é, ter o cuidado de se expressar muito corretamente, para que isso não passe, de repente, como às vezes você não soube se expressar bem, e você passa como mentiroso, mentirosa. Então, coloque as suas palavras com muita coerência, com muito discernimento, pautado na verdade, pautado na realidade, não se perca, por quê? Porque pescianos, eles têm uma mente que é muito sonhadora, uma mente que é muito até amorosa, sentimental, e podem se deixar levar por impressões emocionais e acabar se perdendo naquilo que falam. Então, cuidado com as palavras esse mês, tá bom? Cuidado também com golpes, cuidado aí para não entrar em fria, não fazer uma compra na internet, num site meio desconhecido, vai lá no Reclame Aqui, e dá uma olhada para ver se já tem reclamação, de repente alguém que vem com uma proposta meio mirabolante, presta atenção nisso para não entrar numa fria, tá bom? Sociedades, associações, sabe? Ah, emprego, vamos fazer assim, ó, você trabalha aqui para mim um mês, e nesse frila, e aí no final do mês eu te pago. Coloca tudo no papel, tudo ajustadinho, aqui fala muito de organização de papéis, de você se organizar, colocar documentos em ordem, exames, papelada de uma forma geral, tudo certinho, tudo organizadinho, tudo no seu lugar, sabe? Para que você transcorra esse mês bem. Aqui, essa carta, o as de espadas, no energético, no espiritual, primeiro vem falando dessa conexão, convidando você a orar, a fazer preces, né? A se conectar com o alto, que seja através de mantras, de cantos, da palavra falada mesmo, sabe? De fazer orações em voz alta, de você se conectar mentalmente com a espiritualidade, durante todo o seu dia. Não é algo que aconteça porque você está precisando, porque você está sofrendo, não, como uma prática constante, diária de conexão. Talvez você se sinta assim até pequeno, sabe? Acha que o céu não te ouve, acha que tem aí um ruído na comunicação com a espiritualidade, porque você pede, nunca acontece, não é ouvido, mas acredite que é sim. Mas tem esses ruídos, são nossos. A espiritualidade sempre está a postos para nos ajudar, mas talvez nós precisemos encontrar a fórmula correta dentro de nós, né? E com certeza para você no mês de março, passa pela palavra. Campo mental e a palavra, tá? No trabalho, o seis de espadas. Para algumas pessoas que não estão trabalhando, tem aqui uma questão de ser autônomo, né? E essa autonomia trazendo realização, trazendo sucesso, trazendo reconhecimento. Ainda que você esteja numa função, num trabalho regular com outras pessoas, o fato de você se tornar mais coeso com as suas próprias ideias e propósitos, com aquilo que você sabe, aprendeu e quer colocar em prática, isso tudo, essa coesão, essa identificação de quem você é, ela é muito positiva, vai ser muito importante para um transcorrer do mês de mais sucesso, de mais reconhecimento dos seus esforços. Mas ainda assim, é preciso que você tome cuidado com as suas palavras. Essa carta fala muito de mentiras, e eu não estou falando aqui dizendo que você é mentiroso, pelo amor de Deus, mas para você tomar cuidado com mentiras, que as pessoas te contam, por exemplo, e você cai nelas, né? E se você perceber, aqui a gente tem seis mais sete, novamente, essa energia se repetindo, abraçando, envolvendo o teu espiritual e o teu energético. Você, nesse mês, sete de espadas, somando aqui, sete de espadas, novamente. Preste atenção, tá? Preste atenção com mentiras, com palavras dúbias, sabe? Com situações em que as pessoas não se expressam com clareza, não falam com objetividade, fica o dito pelo não dito, preste atenção nisso. aqui a gente tem na comunicação, né? No lugar da comunicação de verdade, a gente tem o eremita, então, ele caminhando sozinho, ele percebendo sozinho a sua trajetória, mas sempre voltado para a luz, sempre voltado para aquilo que ilumina, que eleva, aquilo que ele já aprendeu, toda a sabedoria que ele carrega na alma, a bagagem que ele tem de maturidade, ele já não precisa de muita coisa, não precisa de muito artifício, ele fala o que é, o que é verdadeiro, o que é sincero, ele se expressa de uma forma muito tranquila, segura e confiante. Porém, é um mês que talvez não só seja um sentimento seu de isolamento, mas é talvez até um conselho de você ficar de você ficar um pouquinho mais calado, calada mais na sua, refletindo mais, pensando melhor, tirando suas próprias conclusões, evitando um barulho mental aí, uma confusão mental que vem das pessoas à tua volta, mas entrando assim, profundamente dentro de você mesmo, de você mesma, e encontrando as suas razões, os seus propósitos, as suas verdades, as suas crenças, sabe? Estando bem alerta, mas de uma forma mais reclusa, mais quieta, analisando tudo e tirando suas próprias conclusões. Os enamorados aqui no relacionamento podem falar de alguém que chega, vamos supor, alguém que está aí solteiro, solteira e de repente tem um encontro bacana, podem falar de um sentimento que se concretiza, se reacende com a pessoa amada, mas muito isso aí seria mais no campo das previsões, aqui fala muito de você se inteirar das suas sombras e luzes, daquilo que você troca com as pessoas, sem muita exigência de que elas sejam perfeitas, porque elas também são luz e sombra. então buscar essa união, essa compassividade, essa tolerância em relação ao outro, entendendo que nós todos somos a mesma coisa, né? E é importante nos perdoarmos mutuamente, nos compreendermos mutuamente, então aqui nos relacionamentos a carta dos enamorados não podia estar em um lugar melhor falando de uma decisão íntima, de se dar bem com as pessoas, de conviver bem, é um propósito, uma decisão que nasce dentro do coração, de viver bem com as pessoas à nossa volta, né? Essa carta fala que você está protegido, você está seguro dentro de uma bolha de luz, você pode proceder ou agir com confiança, olha que coisa linda, gente, como se fosse São Miguel derramando as bênçãos envolvendo essa moça, então qualquer situação assim em que você não esteja conseguindo se conectar com a espiritualidade, imagine, use essa visualização criativa, positiva, imaginando-se nesse centro de luz, nessa bolha, na convivência com as pessoas, na troca com as pessoas, nas conversas, se encha de luz, se proteja na luz, e aqui, gente, a gente tem um portal divino, né? Olha aqui, um mergulho divino, né? E como se fosse também um portal em que você se mergulha, que você entra, né? Olha aqui uma portinha, tá vendo? É como se... Eu vejo muito para os piscianos e piscianos, ainda que você não tenha uma fé estabelecida, objetiva, um reencontro com a sua espiritualidade, isso é muito importante para você, esse reencontro, esse retorno ou essa busca, né? Aqui está falando de um... de você ultrapassar determinadas barreiras que podem ser internas e até de você não querer ouvir orientações e conselhos da espiritualidade, por mais que você de repente busque, talvez internamente você esteja sabotando essas comunicações, essas intuições que chegam para você e você não vence determinados aprisionamentos, autossabotagens para alcançar um outro patamar espiritual, energético. Então, perceba que você pode estar no limiar de novas experiências, experiências magníficas, maravilhosas, desde que você cultive a sua espiritualidade com toda a verdade do seu coração, sabe? Desde que você se conecte com sua luz interior, com muita paixão, com muita entrega, com muito desejo de crescer, de se expandir. Aqui é uma proposta de trabalho, de você encontrar esse portal pelo qual você tem que atravessar, tá bom? Excelente mês de março para vocês, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!